Isso é culpa sua. Esses prisioneiros, eles já beberam um tônico. Hum, o doutor deve ter passado aqui para administrá-lo. Só um deles reagiu de maneira negativa. O outro me parece beber alguma chance. Então há esperanças para a Neleuca. Isso parece ter sido um esconderijo bem reforçado, oculto e uma força mais ameaçadora do que eu pensava antes. Tivemos sorte desta vez. Quem sabe o que aconteceu com os outros avunos? Os cultistas precisam pagar pelo que quiseram. Chegou a hora da retaliação. Você só é como se tivesse uma sugestão. Precisamos invadir a antiga fortaleza deles, mistilso. Com você na liderança, podemos matar o general da guarda do culto. Podemos derrotá-los de forma esmagadora aqui. E isso terá repercussões em todo o mundo grego. Você só quer que eu acabe com o general porque falhou com ele. Salma.